E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corda Games, galera, aqui que eu vou falar é o Rafa, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Dungeons, exatamente, continuando aqui a aventura de onde paramos no último vídeo, então não esqueça de já deixar aquele like aí para fortalecer aqui o cangaceiro, ok, aproveita também, não esqueça de acessar aí nossas redes sociais que está aparecendo agora aí mesmo na sua telinha, ok, então muito obrigado a todos que estão aí dando aquele apoio ao canal, passamos aí dos 4 mil inscritos, ok, muito bem, muito bom, muito bom, Bom, muito bom, então vamos continuar aqui, vamos deixar de enrolação, o que? Fizemos aí no último episódio o Pastos de Abóbora, então agora vamos fazer, continuar subindo aqui o Canyon dos Cactos, então muito bem, vamos clicar aqui e vamos ver como é que vai fazer, deixa eu ver para cá, aqui vai ser tal, não, normal mesmo, beleza, então vamos seguir aqui para a próxima fase que é o Canyon dos Cactos, vamos clicar aqui e vamos adiante, muito bem, viajando para o Canyon dos Cactos, Vamos ver aquela introduçãozinha aí bolada do game, né, da fase Muito bem, então nossa missão aqui é achar o Templo no meio do Canyon, então vamos embora, né, a gente já está aqui, bom, tem uma coisa aqui para trás, nós vamos Olha Um pouquinho aqui de esmeralda E vamos seguir aqui Muito bem Vamos continuar aqui a nossa treta Encontra o templo Vamos liberar aqui o caminho Show de bola Vamos continuar aqui enfrentando os Opa Muito bem Deixa eu ver aqui Está aí Opa Nossa velho, os bichos estão muito fortes Ainda bem que a gente pegou a regeneração Aí agora Já melhora um pouco Nossa velho, eu tenho que matar esse carinho, eu não gosto dele Ele sumou nessas coisinhas aqui Ainda bem que eu estou com um bom ataque Estou conseguindo matar o clipper Antes dele Explodir Muito bem, lá vem os ubinzinhos Muito bem Eita Explodi na minha cara Oh não Oh meu Deus Opa Sarei Olha para ali Que corno Me cercando Calma aí Corno safado Muito bem Metendo lapada aqui na galera Só nadagada Metendo a peixeira na cara da galera Estou me sentindo lampião Tomei Aqui ó Cara, tomei na fuça Opa, level up Muito bem Vamos Um upgrade aí Mais um pontinho E aí a gente tem aqui Arco de manobras Atingir vários inimigos Não, não quero isso não Eu deixei com meu arcozinho normal mesmo Bonitão de amores Vamos dar um upgrade aqui na nossa É... Tiro explosivo A cada quatro flechas A gente solta uma Um arco Uma flechada com bomba A gente dropou um arco ali bolado Será que vamos trocar? Oh não Arco guardião Muito bem Então aí Na fuça Muito bem Eita bexiga Tá tudo aqui Noce Corre Ah mas deu Ai Nossa velho Tanto mob Cabum Boa Beleza Nossa velho Apareceu tanto mob De onda Ui Opa Sai Ui 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 Deixa eu chegar aqui no meio dos caras E cabum Boa Muito bem Pô Não tem nadinha velho Pra gente Pra mim não dizer assim O cara O cara Fez massa E tal E não veio nada Bom Arco do guardião Boa Muito bom 17 Vamos destruir este Pra pegar os pontos de volta E vamos investir em que? Ricochete Perfuração Ou bônus Esparo bônus Ricochete E flechas Pode receber um efeito perfurante Permitindo que atravesse múltiplas criaturas Muito bem E aqui É o ricochete Que eu acho melhor Ricochete é muito bom A flecha Sai Kikano Quando ativa Entre os mobs Toma aí Olha lá Viu É bom demais Vamos pegar aqui as paradas Viu por tudo Já bichei Que a flechada foi tão forte Que jogou o cara longe Muito bem Eu gosto assim Me seguir aqui Pegar suprimentos Para nós outros Nos outros Eu E o boneco Tá cheio de mobs aqui em cima Posso atacar ninguém Que fuleiragem Opa aí Toma aí Seu exporno Seu exporno Seu exporno Seu exporno Seu exporno É uma bexiga Tome Toma aí Alimente os sinalizadores Muito bem Por aqui Tome Eita, festa Cadê onde é que está o... É aqui Opa, está vindo a gangue ali Cabum Boa Gangue morta Vamos ali mais uma A outra é para cá mesmo Vamos por aqui, já estamos aqui mesmo Cheio de mob aqui Vamos aí Isso aqui é fortinho Mais um Estava todo equipado aquilo ali Ainda tem mais dois sinalizadores O negócio é matar o Creeper O resto a gente mata mais fácil O Creeper se ele explota na cara do camarada já era Ui Onde ficou, está por aqui mesmo Estou em modo furtivo Vamos atacar esse aqui Ele é muito forte, você viu Mesmo com um ataque furtivo eu não matei ele com um ataque só Apesar que a minha A arma que eu estou usando, ela já está um pouco fraca Do meu ponto de vista, eu acredito Para essa Para esta fase Então depois eu vou ter que dar um jeito de trocar Tentar trocar, né Vamos continuar aqui, subindo O Canyon é muito grande mesmo Opa, tem um baúzinho ali, é muito bom Mais um pouquinho de flechas Nossa, eu só estou com 173 flechas Eu nunca parei para analisar se quando a gente termina uma fase A gente continua a mesma quantidade de flechas que a gente tinha Porque tipo, eu estava Eu lembro de estar com 400 na outra fase Eu não lembro de ter gastado tanta flecha assim não Cada flecha está sendo um tiro É, cada flecha é um tiro Não deveria ter Um consumo maior não Estranho, né Mas realmente eu não parei para analisar se é isto ou não, né Então não adianta eu dizer que é Que eu realmente, eu realmente não sei Não tem essa confirmação Temos ali o nosso porquinho Ah lá, pig meu Ele só quer ser o imp Do Diablo Boa Vem cá, poiquinho Oh, poiquinho Vem cá, poiquinho Não corra não, poiquinho Banda de caba safado Eita Volta aqui, poiquinho Vem cá, caba safado Boa A demora é travar ele Quando depois que trava já era Bom, temos uma besta Mas não é de repetição Então não me interessa tanto Apesar que, deixa eu ver aqui Tentei de perforação Não, não quero É, aqui eu tenho Uma armadura de mercenário Vou aumentar 61 vidas 35% de reação de danos E uma aura que aumenta o dano de bônus tal Ele tem espinho Que é muito bom O espinho No momento eu estou usando Uma barreira de proteção Que também é muito bom A diferença é um ponto Então não faz tanta diferença assim não Vou manter o meu Sete Minha armadura de mago Pelo menos quando eu poto Eu recebo 90% menos de dano Que é muito bom Para enfrentar chefes E etc Eu posso colar nos caras Quando eu estiver morrendo Eu poto E além de regenerar Minha vida praticamente Minha vida inteira Praticamente Eu consigo me manter Batendo no No chefe Por um bom tempo Sem precisar Durante 5 segundos Praticamente Sem morrer Porque o dano é muito 90% de redução De dano é muita redução Opa Toma aí Opa Muito bem Vamos aqui finalizar Boa Linda Deixa eu me jogar aqui No meio dos caras Toma aí Boa Eu tinha esquecido Toda vez eu esqueço Que eu estou usando Esse Eita Mizarra Explodiu Toda vez eu esqueço Que eu estou usando A botinha Que aumenta a velocidade De locomoção Beleza Boa Agora eu só preciso achar O O negocinho Para colocar ali O bichinho Acho que é por aqui É aqui O bichinho O bichinho Ali Ai que corno Vem lá Bora A gente diz aí Eita A peste Nossa velho Que dano Miserável Sumonou dois É dois clippers Engraçado que o bichinho Fica preso nas costas do cara A chave Boa Também que eu já não consigo mais matar Com um só Engraçado que quando Eu levo um dano O bichinho é Removido Ele Ele começa Ele volta Para Para A base Ele tenta voltar Para o ponto De origem dele Não Ali é O amarelo Tem que ir para cá Muito bem Abre aí o caminho Para mim Vamos Dar uns tiros Aqui Eita porra Por algum motivo O item do cara Viu parar aqui É um doutor Boa Toma aí Toma aí Beleza Aqui Vamos ativar o outro Show de bola O negócio O negócio é matar O clipper É o mais perigoso Opa Tem um escondidinho aqui Toma Agora é o amarelinho Amarelinho O olhinho O olhinho é o melhor Nossa Sai Caba Safado A carinha dele Ai meu Deus Está me quiser gostando Me ajude Vamos esquivar aqui Olha a carinha Ai meu Deus Me socorro Eita resenha da peste Boa Mais um level Muito bem Vamos Epa Estou tomando dano De alguém Que isso cara Você não morreu Você é o bichão mesmo Bom Não dá para colocar a ponta ali Porque tem que ter três Eu só tenho um Bom Agora a gente está No labirinto Aqui Agora está meio louco O bagulho Está meio insano Toma 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 Por aqui Boa Encantado Vamos chegar lá No meio dos caras E Kabum Show de bola Opa Toma aí Boa Boa Beleza Bom Aqui tem alguma coisa Não Está tranquilo Vamos correr para o outro lado Engraçado que os As almas É um de rostinho Tipo Eita porra Deu uma flechada Deu uma flechada Só matou os dois clippers Da área Aqui Muito bom Vamos chegar aqui Ó Bum Maravilha Bom demais Deixa eu me curar com essa Capoção mesmo Da velocidade Show de bola E não temos nada Aqui Para este lado O que Eu não acredito Não tem problema Vamos seguir Estamos Próximo aqui Acho que aqui já é a parte final Não sei Deixa eu ver Temos um assalto Eita Ai que cabo assafado Boa Tem mais Outra rodada Oi Toma aí O bom desse item Cara É que O dano é muito alto Velho Outra rodada Boa Beleza Show de bola Eu Poto aqui Com minha Mais uma rodada Beleza Ai que massa Tá vendo No instante Destrói Esse combo Esse item É muito bom Essa explosão Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para cá Aparentemente Não Deixa eu ver Aqui Nesse lado De cá Não tem nada Aqui diz que eu deixei Algo para trás Sim Um segredo Agora lascou Então já era Ok Pra voltar Pra procurar tudo De novo Vou Nada Vamos entrar aqui Desse lado Ver se tem alguma coisa Desse lado De cá Se o segredo Estiver por aqui A gente acha Se não Já era Não tem Então não estava aqui O segredo Do templo Distante Vamos ver se a gente Vai passar de fase Ou se vai entrar Aqui no templo E Vitória Concluímos a fase E bom galera Muito obrigado Vou parando o vídeo Espero que vocês tenham curtido O vídeo Tanto quanto eu Conseguimos fechar Mais uma fase Massa Vamos voltar ao acampamento Então não esqueça De deixar aquele like Aproveita e compartilha Este vídeo com os amigos Não esqueça de Favoritar o canal Para poder receber notificações Deixar aquela Notificada Massa Quando sair vídeo Aqui no canal Você já ser avisado Também Não esqueça de apresentar O canal Para pelo menos um amigo Amiga ou amiga sua Que curta nosso conteúdo Então não mais nós queridos Um forte abraço Fique na paz Valeu Fui a nós Papapapapá Vamos Põe 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 Põe